Olá pessoal, meu nome é Jennifer e eu fiz o curso passando a 3D com a Fernanda e eu comecei em janeiro e minha prova foi no dia 21 de março. Quando a gente começa o curso, a Fernanda nos pergunta qual nota a gente precisa e eu disse para ela que eu precisava tirar acima do mínimo para o edital que eu tenho interesse, que eram 63 pontos, na prova eu consegui tirar 75 pontos e para mim foi uma surpresa muito grande. Eu infelizmente não consegui terminar todos os exercícios do preparatório e isso é uma dica que eu deixo porque é muito importante, porque quanto mais a gente pratica, melhor a gente fica nas habilidades que a prova exige. Na semana da prova eu fiquei muito nervosa e no dia da prova também, porque é uma expectativa muito grande, apesar de afirmar tudo o que a Fernanda fala é igualzinho na prova, como é a prova, as estruturas das questões, então certamente não tem necessidade de a gente ficar nervoso mesmo. Então por isso eu acho que eu conseguiria até tirar uns pontos a mais, porque eu me atrapalhei no reading e eu tive que chutar algumas questões porque eu perdi tempo. Em relação ao curso, assim, tudo, tudo, tudo que a Fernanda explica é exatamente o que acontece na prova. É muito importante a gente seguir as ordens que ela passa dos exercícios, né, o tempo também, de respeitar o tempo, porque na prova você também vai ter um tempo. E a prova é basicamente estratégica, eu falo isso por quê? Porque eu não tenho um nível avançado de inglês, na minha escola de ensino médio eu não estudei inglês, e também nunca fiz inglês em escolas particulares, eu comecei, quando eu comecei o meu curso de graduação, na universidade, onde tem um projeto que me ensina línguas, por um preço mais acessível, e lá eu ia para o intermediário, eu estava no pré-intermediário ainda lá, e eu não continuei lá por causa desse curso. Então é isso que eu digo, se você não tem um nível avançado de inglês, não precisa se preocupar, mas assim, eu tive que estudar bastante para melhorar meu listening durante o curso, e o vocabulário também. Mas se você tem um nível avançado de inglês, com certeza você vai conseguir uma boa nota, porque a prova, ela é bastante estratégica, né, eu já nem pensei que eu tiraria 75, apesar de não ser uma nota muito alta. E basicamente é isso, o conselho que eu dou é estudar bastante mesmo, e seguir as estratégias que a Fernanda fala para você. Então é isso, boa sorte, tchau!